Polícia 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 Sudou Tiveram Ferimentos Graves E foram Socorridos Até o PSNI Da Santa Casa A acidente Com vítima fatal Na verdade Um atropelamento Com morte Aconteceu No final de semana No sábado Pela manhã Na Redovia Anhanguera No trecho Da FP-3630 Ali Na região Entre Limeira E decks E o A informação Que nós temos Da polícia Rodoviária Da base De Limeira É que um veículo acabou atropelando um homem e esse homem acabou não tendo a identificação do nome ele foi atropelado no local dois fatos, o condutor do veículo chegou a parar com o carro, mas não deu tempo, a vítima veio a falecer o conto foi encaminhado a IML de assuntos médicos legal lá do necrotério de Limeira daqui a pouco eu tenho informações sobre um atropelamento que aconteceu ontem no final da noite aqui na região próximo de Rio Claro, também no trecho da F310 Rodovia Washington Luiz Agora temos aqui outras informações, outras ocorrências tem um caso de ato infracional quase uma tentativa de homicídio, hein? Aconteceu na rua 14 aqui na região do bairro do estádio, ontem às 8 e 10 da noite, e o acusado é um menor de 14 anos na verdade foi uma briga de irmão o menor de 14 anos brigou com o seu irmão de 27 anos e o menor acabou sendo surpreendido pela polícia militar com uma faca no local ele estava bastante agressivo isso ontem domingo, hein? Oito e dez da noite os pais acionaram a polícia militar e o irmão do menor o rapaz de 27 anos chegou a ter ferimentos já que ele discutiu com o irmão menor e foi agredido e depois o irmão menor pegou uma faca de pós e uma faca foi quando a família acionou a polícia militar a ocorrência foi registrada de ato infracional flagrante de Porto em estabelecimento comercial na avenida 39 Jardim do Trevo parte do seu aqui de Reclaro ontem, domingo 10 e 15 da noite foram dois indiciados que foram detidos pela polícia militar e presos em flagrante primeiro o IJFS 47 anos de idade e o segundo indiciado é o RMJ de 24 anos de idade a polícia militar foi acionada no local por uma testemunha e no local havia tentativa de furto de fios elétricos e foram apreendidos alguns materiais elétricos e também ferramentas artigo 155 da lei do Código Penal deu flagrante de forço em estabelecimento comercial acidente atropelamento grave ontem às 9h50 da noite com esse tempinho de chuva no trecho do quilômetro 175 a altura dos 200 metros SP 310 rodovia Washington próximo da região de Santa Gertrude a conhecida capital da cerâmica a vítima foi um senhor de 50 anos de idade iniciais JM ele reside aqui eu claro segundo a informação que está no boletim ocorreste as informações relatadas pela polícia rodoviária segundo a versão de um amigo da vítima o JM de 50 anos ele estava conduzindo uma bicicleta teria ingerido cerveja bebida alcoólica antes ele estava com a bicicleta no trecho da pista em zig zag e teria colidido na lateral de um veículo um Celta prata um Celta Light prata ano 2007 placas de rio claro conduzido pelo motorista de 45 anos de idade que foi encontrado ele parou no local pela polícia rodoviária ao lado da filha de 9 anos o condutor do veículo disse que não teve como frear o carro a vítima teve ferimentos graves depois socorrida até ao PFMI e fica ao lado ali próximo ao lado da Santa Casa aqui de regular com alguns ferimentos graves a informação de ontem às 21 horas e 50 minutos teve que atropelamento gol de flagrante de tráfico de entorpecente nas últimas horas o primeiro caso aconteceu na Vida 4 aí na região central ontem às 11 horas da noite o ordem fiado é um traficante de 30 anos com ele os policiais militares justamente tudo suspeitos apreenderam 839 reais de dinheiro e 145 em pentorpes de cocaína mais um flagrante de tráfico de 2007 só que desta feita foram duas mulheres que foram detidas e presas em flagrante o a 25 bairro já tem panorama ali próximo do bairro do Venza aqui em Rio Claro na região oeste aqui de Rio Claro hoje 1h20 da madrugada primeira indiciada tem 35 anos a segunda indiciada tem 47 anos a polícia militar conseguiu deter as duas foram presas em flagrante com elas outros policiais militares apreenderam uma certa quantidade de maconha e também 22 em pentópses de cocaína um detalhe a indiciada de 47 anos ela é do estado do Paraná e está já há um tempo pouco tempo morando aqui em Rio Claro no tráfico de drogas e você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade YouTube basta acessar youtube.com barra Jornal Cidade e fazer a sua expressão do Jornal Cidade